Boa noite a todos. Eu queria começar agradecendo a torcida toda que esteve hoje aqui no estádio. Tivemos um apoio do início ao fim do jogo, que foi a torcida que acreditou no Caxias. Nos últimos jogos foi muito bonito. Então, esperamos que nós tenhamos correspondido. O ano do Caxias não é aquilo que eu desejava e que a direção toda desejava no início do ano. Então, eu confiava no acesso. Quando eu falava do acesso, não era por nada, não. Era porque a gente realmente confiava. Só que com a pandemia no meio, com a pandemia não, com a enchente no meio, nosso time demorou um pouco para encaixar. E hoje, nos últimos jogos, deu para ver que o Caxias encaixou, fez bons resultados, conseguiu bons resultados e pelo menos conseguimos um segundo plano, vamos dizer assim, que é manter na Série C. Então, se for fazer o balanço dos últimos dois anos, que eu assumi em setembro de 2022, nós conseguimos um vice-campeonato gaúcho, conseguimos um acesso para a Série C, conseguimos um título de campeão do interior e agora a permanência na C. E além disso, conseguimos também duas vagas para a Copa do Brasil, que já temos uma garantida para o ano que vem. Então, se pegar no balanço geral, eu acho que foram dois anos bons para o Caxias, que fazia muito tempo que o Caxias não tinha dois anos na sequência, que nem teve esses últimos dois. Então, na média, eu acho que foi um bom trabalho e por isso que eu gostaria também de agradecer a comissão técnica, principalmente em nome do Otávio César, que tem feito um trabalho muito grande dentro do Caxias e tem acumulado títulos dentro do Caxias. Então, ele, desde que eu assumi, eu disse que eu assumiria ele estando junto comigo e ele esteve comigo e eu disse, nós vamos entrar junto e vamos sair junto, e vamos sair de cabeça erguida. Então, hoje o Caxias está saindo da Série C, mas está saindo de cabeça erguida. E também ao João Corrêa, porque eles souberam suportar muita pancada, que sempre estoura no grupo do futebol. Então, eu gostaria muito de agradecer que tudo o que a gente fez nesses dois anos passou por eles. Muito obrigado e esperamos ter o apoio da torcida ano que vem, do jeito que tivemos esse ano, o Caxias está crescendo. Então, queremos crescer mais e ano que vem vamos em busca de novos voos e talvez aprender um pouco, usar o que nós aprendemos na Série C para não errar tanto ano que vem e conseguir um acesso para bem. Então, muito obrigado a todos.